Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, Jardel aqui e hoje venho aí com mais uma dica de Amazon Prime, é isso mesmo. Então você paga aí os R$ 9,90 por mês, ainda paga R$ 9,90 porque vamos ter aumento, né? Falei aí sobre isso no vídeo de ontem, então se vocês não viram aí, não deixem de assistir para fazer aquela economia, beleza? Mas enfim, você paga aí R$ 9,90, você acha que tem um ótimo custo-benefício, gosta do serviço e etc. Contudo, você não quer ter a renovação automática, né? Você quer todo mês aí definir se você vai renovar ou não, ou todo ano, né? Se você tem um plano anual. Pois bem, galera, então como a gente pode fazer para que essa renovação automática não aconteça? Antes de eu mostrar para vocês, aliás, esse assunto de renovação automática é um dos carro-chefes aqui do canal. Eu já fiz aí de Xbox, né? Que está com quase 40 mil views, e Netflix que está com quase 17 mil, né? Então hoje eu venho aqui trazer para vocês a Amazon Prime. Aliás, se vocês aí quiserem saber de outras assinaturas, tipo Disney e tal, coloquem aí nos comentários que eu vou ter o prazer de fazer esse tipo de vídeo para vocês, porque muita gente tem dúvida realmente. Então vamos trocar a tela aqui e bora para o vídeo aí para vocês verem como a gente faz para não ter essa renovação automática. vocês vão ver aí a minha tela da Amazon, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu já estou logado, né? Então vocês vão logar na conta de vocês, vocês vão vir aqui em sua conta, ó, sua conta, tá? Sua conta, a gente entrou aqui agora, pedidos, né, 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 né? Acesso e segurança, nós vamos vir em assinaturas, inscrições e assinaturas, beleza? Beleza? Inscrições e assinaturas, beleza? Aqui já deu a minha assinatura atual, né, que é essa de R$ 89,00, é anual, né? E aí a gente vem aqui em histórico de pagamento, né, histórico de pagamento. E aí você pode vir depois em configurações da assinatura Prime, ó, configurações da assinatura Prime. Nessas configurações da assinatura Prime, a gente vai abrir essa tela aqui, né, que fala aqui qual que é a minha assinatura, fala qual que é a minha data de renovação. E aqui, ó, gerenciar a assinatura. É esse cara aqui que nós vamos aí estar explorando, né, para a gente fazer aí o que a gente quer fazer. Bem, clicando aqui na setinha, vai abrir duas opções. Lembre-me antes de renovar, envia um lembrete em 30 de abril de 2023, três dias antes da data de renovação. Então a data de renovação está aqui, ó, 3 de maio, né, e a gente pode pedir para ir à Amazon Prime, vai vir para o aplicativo, no seu e-mail cadastrado, três dias antes para você estar cancelando a renovação. Então se você não quiser renovar, você cancela, né, e aí você não vai ter a sua assinatura renovada. Então eu vou até marcar aqui, ó, né, bem interessante aí de marcar. E outra coisa, gente, aqui tem uma pegadinha, cancelar assinatura e benefícios. Bem, eu vou clicar aqui para vocês verem, tá? E aí, beleza. Aí ele fala aqui que eu já economizei, etc e tal, né? Pois bem, gente, aqui tem uma pegadinha, tá? É o seguinte, eu pesquisei aqui no setor de perguntas aqui da Amazon e funciona assim. Eu assinei o meu plano anual em dia 3 de maio de 2022, tá? Se eu for cancelar mais de sete dias depois que eu fiz essa assinatura, ou seja, se eu cancelar no oitavo, no nono, no décimo dia, eles vão cancelar, né? Contudo, esse cancelamento é só da renovação automática. Eu vou continuar tendo a Amazon Prime até o dia 3 de maio de 2023, tá? A única coisa que não vai acontecer é que não vai ter renovação automática. Contudo, esse cancelamento tem que ser após o sétimo dia que eu assinei o serviço, tá? Então hoje, por exemplo, eu não posso clicar aqui. Se eu botar hoje continuar e cancelar, ele já vai cancelar, ele vai inclusive me dar o reembolso e eu vou parar de ter a Amazon Prime, tá? Então dentro dos sete dias, você não pode clicar em continuar e cancelar. Se você cancelar aqui, eles vão reembolsar e você vai deixar de ter assinatura. A partir do sétimo dia, então a partir do oitavo, na verdade, no oitavo dia em diante, você já pode estar cancelando e aí você vai continuar usufruindo até a data limite da sua assinatura quando não vai ser feita a renovação automática. E isso acontece por quê, gente? Porque compras fora do estabelecimento, você tem sete dias para se arrepender. Então a Amazon, já para se precaver de possíveis processos, ela já fez até o sétimo dia. Se você cancelar, ela estorna e acabou a relação com a Amazon. A partir do oitavo dia, você cancela, mas cancela somente a renovação automática. Você continua usufruindo até o dia limite da sua assinatura, ok? Eu, particularmente, vou deixar aqui somente, não vou fazer esse cancelamento. Eu só vou deixar aqui, envia-me um lembrete em 30 de abril, porque aí vão me enviar o lembrete. E aí, se eu não quiser cancelar, se eu não quiser mais renovar, eu vou ali em cancelamento, daquela mesma forma que eu mostrei para vocês, e cancelo. E aí, no dia 3 de maio de 2023, já não vai ter um novo débito no meu cartão de crédito, tá bom? Então, galera, deixa eu mudar a tela aqui, mais uma vez. Então, galera, espera aí que se ajude vocês aí que querem cancelar a renovação automática da Amazon Prime, né? E o que vocês acham aí dessa pegada aí de cada um ter um sistema e é sempre meio dúbio, né? Realmente é uma pegadinha, né? Cancelar. O pessoal acha que já vai cancelar e vai parar na hora. Mas, como eu falei aí no vídeo, tendo mais de 7 dias, você vai conseguir usufruir até vir o vencimento, né? E você não corre o risco aí de ter a renovação automática, tá bom? Então, mais uma vez aí, espero que ajude aí bastante gente esse vídeo, assim como os outros da playlist ajudaram também. E nos vemos aí no próximo vídeo. Grande abraço, galera! Tô indo nessa e até a próxima. Valeu!